As notas obtidas durante a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que bate recorde de número de inscritos todo ano, podem ser usadas para o acesso aos programas SISU, Fieis e ProUni. Todos dão acesso ao ensino superior. Esse teste, a prova que ele fez, ele vai concorrer a uma vaga numa faculdade pública pelo SISU. Então, ele concorrendo a essa vaga, ele já faz a inscrição, os resultados vão ser liberados, a previsão de ele liberar amanhã. Então, liberando o resultado, ele verifica a nota dele. De acordo com a nota, com a sua nota, você faz a sua inscrição como a primeira opção em uma faculdade pelo SISU. Os candidatos terão acesso ao resultado final do Enem 2017, ainda esta semana. Para consultar as notas, será necessário acessar a página do participante no portal do INEP, tendo em mãos o número do CPF e a senha. A nota depende muito do curso, a nota de corte. Então, essa nota de corte vai variando todo dia, de acordo com a nota do último colocado. Então, de acordo com a nota de corte, ele se inscreve no curso que ele quer, a primeira opção. Então, nessa primeira opção, ele se inscreve, ele tem o período de inscrição. Nesse período de inscrição, ele acompanha todo dia, para ver se ele continua. Ele pode fazer a mudança de curso. Durante o período de inscrição, ele pode fazer essa mudança de um curso para o outro. E sempre olhando a nota de corte, tem que ter todo o cuidado. Quem emprestou o Enem está bastante ansioso para saber o resultado final. A expectativa, eu estou esperando a nota boa, porque o Enem já lançou o gabarito original e eu corrijo minha prova. Acertei uma boa quantidade de questão. Como ano passado estava no segundo ano, aí eu comecei a fazer o cursinho. Aí eu estou buscando um cursinho na área da saúde, que é a medicina. Aí eu fiz ano passado, estou fazendo esse ano, que é para ficar bem preparado e conseguir tirar a nota boa. Acho que eu tirei um bom desempenho e acho que eu vou conseguir tirar uma nota boa.